A maior variedade, o super atendimento que você encontra na Sucesso e olha só, por R$ 3,50... Nós temos brincos de zircônia, temos os brincos marroquinos da novela Lançamento, o ponto de luz, corrente pingente brinco em pérola. E muito mais, agora deixa eu te mostrar o seguinte, na seção ouro você tem par de brinco por quanto? Vários modelos diferentes por R$ 30,00. É só passar agora em Santo André, o endereço é Rua Senador Flávia 250 ou telefone? 4 4 3 8 8 2 6 6 Vem correndo, Sucesso!